E aí galera, bem-vindo a mais um vídeo de continuação da fase da luxúria de Inferno de Dante. Vamos pegar esse aqui primeiro, porque ele dá mais dano. Vamos absorver ele. Ele dá bastante pontos, você vê aí que a gente já está com 16 mil, mais de 16 mil. Vamos absorver esse também. Opa, erramos na sequência. E o legal é que enquanto você absorve um, os outros ficam observando. Ninguém te dá dano nenhum enquanto você absorve uma alma. Beleza, primeira onda de inimigo já foi. Tem que tomar cuidado, né? Você viu a sombrinha, vaza. O mais certo é ficar perto de onde caiu a primeira pedra, porque dificilmente a próxima vai cair lá também. Deixamos aqui na parede, quase encurralada. Tentamos dar o R2, mas não deu. E falta só esse camarada aqui. Vamos absorver. E é isso aí, mais pontos para nós. Sair correndo aí de onde cai a pedra, né? Opa, mais um. Opa, essa chegou perto. Tem que apertar o R1, né? Opa. Mais uma tentativa. Segurar. Dá os dois pulos, segura. Dois pulos. E beleza. Opa. Mais coisa interessante aqui para a gente. A E-Life, a gente estava precisando mesmo. Tem que tomar cuidado com o fogo. O fogo está chegando na corda, tem que pular, não tem outra opção. Vamos só descer por enquanto. Mais uma corrente aqui para a gente arrebentar. E segurou o R1. Aqui tem uma sequência aqui, né? De... Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos parar o quinto de novo, sem pressa. Mais uma corrente aqui para a gente arrebentar. E agora tem que pular de qualquer jeito. Vamos descer. E o R1 ajuda aí mais rápido, né? Quando segurado. Mais coisa boa para a gente. Essa daqui é tranquila, por enquanto, né? E a gente está chegando aqui, se eu não me engano, na Glutonaria. Que é o estômago do camarada aqui. Esse aí é o Cerberus. O cachorro do cão. E no próximo vídeo a gente continua, galera.